E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, olha o jogo que eu tô trazendo pra vocês, é a cara do canal, Shark World, entendeu? O jogo eu baixei hoje, tô testando aqui, vou trazer pro canal, espero que vocês gostem, o jogo é massa, os gráficos são impressionantes e você vai ter que cumprir as missões pra você poder ir passando de fase, né cara? Pra você ir podendo pegar outros tubarões, quer ver? Por enquanto a gente começa com esse daí, que é o fraquinho, tem 84 de velocidade, 50 de mordida e o turbo de 63. Não sei nem como é que faz pra aumentar a vida dele, deixa eu ver essa paradinha aqui, olha isso, tem umas paradinhas que vem, dá pra tu incluir, só que aí tu tem que desbloquear, né? Pô, rádio, tem umas paradinhas, olha isso, ó, mapa, aí tu desbloqueia mapa, tem um desbloqueado ali, só tu pegar ouro, tem umas paradinhas aí, ó, mais uns kitzinha aí que você já dá uma fortalecida no tubarão, né? Vamos voltar aqui, ó, ah tá, aqui tem uns pontinhos aí que dá uma melhorada nele, entendeu? Ah não, ele é o XS, XS, é uma pedra desse tipo aí, ó, ele é o tubarão galha preta, aí ó, se você conseguir desbloquear, aí vem o tubarão galha branca, né? Aí vem esse aqui, ó, tubarão sardo, e assim vai galera, você tem que ir cumprindo as missões pra você ir desbloqueando, entendeu? Não sei jogar ainda, tô fazendo aqui o esqueminha com vocês aqui, deixa eu apertar esse pontinho aqui, ó, velocidade, nada mais rápido, né? Mas não vamos gastar ouro nessa parada aqui não, vou estudar o jogo primeiro, então vamos começar a brincadeira aqui, ó, repara aí, ó, Que tem os eventos aí, ó, vamos ver essa parada aqui, ó, missão, nade por 1.600 metros, aí você ative uma febre de ouro, devore qualquer 280 peixes, entendeu? Esse tem esse eventozinho aí, ó, tá bloqueado ainda, então vamos lá, vamos, 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 vamos pra porra do mar, vamos ver o que o tubarão é capaz. Entendeu? Eu joguei já antes com ele aí, mas a vida dele é muito fraquinha, galera, então a gente tem que ficar na atividade, porque senão perde ele, entendeu? Ele vem do céu, eu nunca vi isso, né? Mas, tá bom, olha o gráfico, galera, olha que massa, cara, olha lá, estamos comendo os peixinhos ali. Aí, vamos pegar esse gordão aqui na boia, ih, já mastigou, mano, é uma bocada só. Aqui ela, vamos pegar ela, caraca, isso aí. Vamos pegar ele, já engolimos ele. Olha lá, fugiu, vamos pegar esses peixes aqui, ó, a tartaruga não dá, cara, porque a tartaruga é muito grande, entendeu? Aí são os peixes, uns peixes, olha, uns tubarão melhorado que... Caraca, você vira isso, galera? Isso aí. Pega ali, ó, pega ele, ó, pega ela, fugiu nada, pega. Vamos aqui por baixo aqui, ó, pega ela aqui, ó. Show, massacre. Caraca, e isso ajuda na nossa vida, a gente ganha muito ouro, cara, pegando os humanos, entendeu? Ela veio por baixo aqui, pegou na perninha, ela pegou na perninha. Ih, hi. Não, vamos voltar, vamos na areia, não, dá até pra pegar. Ih, me dá um bico, viu? Então, vamos lá, ó. Pegamos ali, ó, show. Olha a minha vida, tá vendo, galera? Tem que pegar esse cara aqui, ó, pra melhorar a vida, ó. Pegar esse outro aqui, ó, show. Esse que é o grande detalhe, a vida é muito pouca, cara. Ih, olha lá, mas, caralho, dentro da água aqui é top. Ih, ouro, dinheiro, dinheiro, ó, pega ele, pega ele. Filho, prateado, dourado, será que porra é essa, mano? Nunca vi isso. Ih, olha lá, largando o aço, mano, dá lá, largando o aço. Vamos pegar ele. Pega ele, porra, e tem outro lá, largando o aço. Mete o pé, mete o pé. Pega ela, aí, vai fugir do tubarão, não. Fugiu, escafou, mas já era, já foi de ralo. Top, vamos pegar os peixes aqui, a gente tem que cumprir a missão, galera. O cardumezinho aqui, ó, top, ó, olha isso. Muito bom, tem que pegar 200 e alguma coisa, eu não lembro. Tá lá na missão lá, quer ver? Olha esse cardume top, galera. Que peixe pilantra aquele ali, cara, fica atacando o tubarão. Peguei o tubarão ali, ó. Pega ele. Pô, minha mordida é muito fraquinha, cara. Peguei e comi um tubarão. Ha, ha, moleque! Minha mordida é muito fraquinha aí, porra. Eles fogem, cara, e tem que tomar cuidado pra tu não morrer, né? Porque eles pegam também. Peguei ele, ó. Tubarão é matador, porra. Essa lula ali é foda. Olha lá, tá vendo minha vida? Opa, desbloqueei aí, ó. É ouro, é ouro. É febre do ouro. Cadê? Não tem ninguém aqui pra me comer, porra. Aí já acabou a febre do ouro, cara. Que que é isso, mano? Pô, pensei que tinha desbloqueado uma parada ali, mas era a febre do ouro. Mas a febre do ouro também tava como missão pra desbloquear. Aquela tartarugazinha ali dava pra pegar. Vamos ver se tem algum humano aqui, ó. Quase. Acho que eu já acabei com os humanos todos, porra. Minha vida, putz. Ó, eu peguei com a radumezinha ali, top, ó. Enchi minha vida de novo. Show. O cara virou um. Ih, aquela ali. Ali é gema, galera, ó. Porra, não pode deixar fugir, não, cara. Tem que pegar ela, é gema. Que pilantra aí. Cadê peixe? Cadê peixe? Pega ali. Show. Desbloqueou uma parada ali, que não deu pra mim ver o que que era. Parada, desbloqueia, mas é muito rápido, cara. Porra, tem que ficar mais tempo na tela, cara. Pra gente poder ler, porque a gente fica na adrenalina aqui, ó. Querendo ver o que a gente tá fazendo, ó. Missão cumprida ali, ó. Show. É, galera. Galera, o oceano é imenso. Só que eu tô por aqui por enquanto. Entendeu, ó. Minha vida tá indo pro beleléu. E eu não peguei a gema. Peguei e lotou. Show. Top, galera. Galera. Pegamos. Pegar esse iria aqui, ó. Caraca, ele espeta, mané. Cinco segundos. Morri. Caraca, galera. Que sacanagem, cara. Vamos apertar aqui. Olha isso, galera. 71 de vida que ele tem, cara. Aí tem aquelas paradinhas ali que tá sendo desbloqueada ali, ó. Nade por mil e pouco, ó. Desbloqueou bastante coisa. Advole. Aí. Show. Agora para desbloquear novos tubarões. Eu tô com 55%. Então a gente tem que conseguir mais coisa aí pra desbloquear. Não aparece informação nenhuma que desbloqueia. Vamos ver que porra é essa daqui, ó. Negói de face. Show, galera. Muito massa. Pontuação máxima aqui. Vamos voltar. Tem até uma paradinha que grava ali do lado. Vamos de novo, galera. Vamos tentar de novo. Entendeu? Vamos ver. Se a gente consegue desbloquear alguma coisa aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Mapa do mundo, ó. Missão. Coma três mini tartarugas. Vamos ver outra missão aqui, ó. Devore qualquer seis pássaros. Aqueles pássaros que ficam lá fora da água. E aqui, ó. Devore 340 peixes. Vamos lá. Vamos tentar essa missão aí, galera. Porque os caras... Galera, eu tô bobo com esse jogo, cara. É muito foda esse jogo. Caraca. A cara do tubarão. A cara do nosso canal, galera. Repara não que demora um pouquinho esse jogo aí. Que porra. É foda. Mas vamos lá. Cadê? Pega logo esses peixes aí. Esses peixes, amora. Peguei. Peguei dois agora. Show. Acho que eu já peguei três, hein, galera. O que que acontece? Você pega os humanos. Eles vêm... Cadê eles? Agora que eu quero eles. Quero humano agora não. Peguei, olha lá. Show. Desbloqueei ele. Agora tem... Ah, tem as mini tartarugas, né, galera. Será que essa daqui é? Não pega essa porra, não? Acho que nem ela não, hein, galera. Acho que é menor do que ela. Mas vamos... Enquanto isso a gente pega os peixes. Show, ó. Tem que cumprir as missões aí pra poder desbloquear outros tubarões, né. Que aí a gente vai poder fazer coisas melhores no jogo. Peguei esse peixinho aqui, ó. Pega essa merdinha aqui, ó. Porra, o foda que... Aí, olha lá. Olha lá a tartaruga, viu? Peguei uma. Show. Peguei outra. Ha, ha, moleque. Missão cumprida. Missão cumprida. Vai deixar de barriga. Olha a letra N. Show, galera. Tem que completar ali, ó. Geminha ali, ó. Caralho, passei direto. O que que é isso? Peguei, porra. Show. Caraca, agora tomou bem, galera. Ih, quase que eu caio na bomba ali. Aquela bomba ali fode a gente. Caraca. Outra gema? Uh, moleque. Ha, ha. Porra, pro primeiro dia. Olha quantos peixes. Show, galera. Vamos cumprir essa missão aí. Só falta ela. Porra, a gente não pode morrer antes disso não, hein? Ali, ó. Os peixinhos ali. Vem. Papai, vem. Porra, não peguei o tubarão ali, mano. Olha lá. Filha da mãe. Toma, otário. Pega o mergulhador. Pega o mano aí, ó. Pega o mergulhador. Show. Sai daqui, caraca, mano. Os tubarões tudo estão atacando aí. Caralho, tutu, 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 caralho. Pega ele. Caraca, galera. Vão morrer, malandro. Puta merda. Morri. Não morri, não. Pega ele. Morri, galera. Porra, cuparde. Caraca. Vamos de novo aqui, ó. Porra, subiu aí pra 57%. Caraca. Desbloqueou ali, ó. Três mini tartarugas. Caraca. Mano, vamos de novo. Vamos lá. Nem vi que tinha que desbloquear ali. Eu acho que é os peixes, né? Cadê? Vamos ver. Viver uma paradinha aqui. Não vou comprar essas paradas, não. Não vou comprar essas paradas, não. Que parada aí? Ah, vamos ver a missão aqui, ó. Obtenham a pontuação de 15. 15 mil de pontos, né? Tem que pegar aqueles humanos. Nade por... 2.100 metros. E essa daqui é que eu não completei, né? Que é... Tô com 29% só dela. Então, vamos lá. Galera, essa é daí a última parte do vídeo. Valeu? E eu vou... Vou parar ele porque tá muito longo já. Entendeu? Aí na próxima... Vez eu trago aí pra vocês. Valeu? Porque o jogo é muito massa, cara. Vamos pegar os humanos ali. Que a gente vai ganhar 15 mil de pontos. Vamos pegar ela ali, ó. Já. Show. Pegamos. Olha isso, ó. E não, não matamos não. Pô, só deu 80 de ponto. Pega ele. Show 230. Mas não matei ele, ó. Top, galera. Ih, cara. Não é uma bocada só, mano. Essa daqui é grandona. Não dá uma bocada só. Caraca, esse mergulho que ele dá é top, galera. Show lá. O cara dando tiro apavorado. Foge daí. Foge daí, galera. Caraca, galera. É o seguinte, cara. O jogo é muito top. Gostei demais mesmo do jogo. Com certeza eu vou trazer mais vezes pro canal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, galera. Não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito. Entendeu? Tá vendo o canal pela primeira vez? Dá essa moral aí. Se você é inscrito, show. Brigadão aí, galera. Quem gostou, deixa aquele like pra fortalecer. Valeu, galera. Compartilha esse vídeo aqui com o amigo de vocês. Fala aí, pô, o Tubarão tem um canal maneiro. Pô, conteúdo top. E vamos ajudar ele lá. Valeu, galera. Então, eu tô partindo. Um abração. Fui. 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 Fui.